Algo muito estranho acontece no inglês, porque muitas vezes há uma interferência de duas palavras que parecem ser a mesma coisa. Como é o caso da palavra theater, que você tem tanto escrito com um final que é TRE e com o TER. O que vai acontecer é que essa mudança de escrita vai acontecer primariamente, porque a palavra theater vem da palavra francesa, que significa teatro. Então isso já vai dar a explicação, porque a gente tem duas escritas, uma com o TER e uma com o TRE. O que vai acontecer é que nenhuma delas vai ter uma diferença do que você vai dizer. Tanto a palavra teatro, ela pode escrever como theater, e você vai pronunciar as duas, tanto a que tem TRE e como a que tem TER. A única diferença de fato é onde você usa. É muito mais comum você usar theater como TRE na questão da Europa e também países com influência da Inglaterra. E quando você usa theater com TER, é mais comum de você utilizar em países que possuem mais influência dos Estados Unidos. TRE E 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 TRE